Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Olha a dica especial, dica bacana que eu vou deixar para você aqui, para você nivelar toda a sua alvenaria lá na viga superior. Todos nós sabemos que lá em cima tem que ser nivelada toda a alvenaria. Como que a gente faz isso? Presta bastante atenção para você aprender aí. Porque muitas das vezes você vê nas construções aí, lá em cima quando chega no final, o pedreiro ele corta o tijolo, deixa quatro furos, deixa dois furos para atingir a altura lá em cima. E muitas das vezes ele tem que cortar meio na diagonal o tijolo, porque ele não nivelou a parte de baixo da alvenaria, que é o nosso caso aqui. Eu vou mostrar para vocês como funciona. A gente nivela toda a parte de baixo para a gente ir pegando as medidas do tijolo até lá em cima. Ali em cima vocês estão vendo ali, eu estou com quatro furos lá em cima. Está vendo? Todo niveladinho, quatro furos. Por que quatro furos? Porque aqui do chão, lá em cima, tem dois metros e setenta e quatro. Com mais trinta centímetros de viga lá em cima, vai ficar com três e quatro. Essa é a altura da construção. Como que a gente faz isso? Presta atenção para você ver. Olha aqui, está vendo aqui? A gente nivelou toda a nossa alvenaria aqui. Esse é um nível. Vou mostrar mais parede para vocês aí para vocês verem como funciona. Então, esse nível aqui, eu vou medir. Por exemplo, eu estou desse lado aqui da construção, meu irmão está de lá. Todos esses tijolos, a partir desse nível, todos os tijolos que eu colocar, eu mando a medida para ele. Então, toda a nossa construção vai ficar em nível. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Eu vou medir isso aqui e vou medir dali para vocês verem como funciona. Olha aqui. Eu vou medir aqui, você vai mostrar ali em cima. Olha lá. De lá de cima, daqueles quatro furos, até aqui no nosso nível, deu um metro e cinquenta e quatro e meio. Entendeu? Agora eu vou mostrar os outros aqui. Olha aqui. Aqui também está a mesma coisa. Olha o nosso nível aqui. A mesma coisa. Então, eu mostrei na parede lá atrás e estou mostrando aqui. Vamos ver se aqui dá um e cinquenta e quatro e meio também. Olha aí. Um e cinquenta e quatro e meio. Por que isso aconteceu? Quando eu estava colocando a minha cabeça de tijolo, o meu primeiro tijolo, a partir do nível, a medida que deu daqui desse nível, aqui, eu passei para ele. A medida que deu daqui, nesse aqui, eu passei para ele. Então, o que aconteceu aqui na nossa construção? Toda a nossa construção, ela está nivelada na viga superior, onde vai ser colocada a viga superior. Olha, tem nível aqui. Tem nível aqui. Está vendo? Olha aqui. Tem nível aqui. Está vendo? Em toda a construção, tem nível. Então, o que acontece? Toda vez que você, principalmente você que está começando agora na construção, quando você estiver fazendo a sua alvenaria, chegou a partir mais ou menos de seis tijolos de altura, sete, você tira um nível. Em todos os lugares, ela vai levantar a cabeça para você nivelar a sua construção. Vamos mostrar aqui, olha aqui para vocês verem. Olha aí como está a nossa construção. Aquela parte dali que vocês estão vendo ali, ali está nivelada mais baixo. Por quê? Porque essa parede aqui, essa parede daqui, aquela lá, ela vai ser uma viga de 40 centímetros de altura. Então, a gente teve necessidade de deixar essa aqui um pouco mais baixa. Vem cá. Olha aqui, olha. Está vendo essa altura aqui? Essa altura aqui, ela está um pouco mais baixa. Vocês estão vendo que ali tem um tijolo só. Por quê? Porque essa viga, algumas vigas que dá a construção, a viga superior, essa vai ser de 40. Então, aqui, você vê que ali tem quatro furos. Estão um pouco mais altos. Está mais alto por quê? Aquela de lá é de 30. Então, por isso ali tem que ser mais alto. Aqui está mais baixa porque a viga daqui é de 40 centímetros. Entendeu aí? Olha aqui também, tem nível aqui. Vem cá. Para não ficar dúvida nenhuma. Tem um nível aqui. Está vendo? Olha o nível aqui. Vamos voltar para cá. Quero mostrar para vocês mais um detalhe aqui. Agora, já essa parede aqui, vocês estão vendo? Que ela é de tijolo deitado. Mas também tem um nível aqui, olha. Então, lá em cima, também está com 1,54m. Então, para você que está começando agora, e mesmo para muitos aí que já estão na construção, sempre faz isso aí. Nivela toda a sua construção, onde for fazer as cabeças. Todo mundo sabe o que é cabeça. Para ali, você distribuir para toda a sua alvenaria. Um vídeo bem simples. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Só clicar ali em cima, se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser notificado, porque você tem o sininho ativado. Clicou no sininho, tem três opções. Clica na de cima, todos. Valeu? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.